Mais uma academia foi fechada da noite para o dia em Minas Gerais. Dessa vez, a surpresa desagradável foi para funcionários e clientes no bairro 5, em Contágio, na região metropolitana. Muitos já tinham quitado pacotes de seis meses e um ano. De repente, na noite para o dia, a academia sumiu. Desapareceu e escafedeu-se. Vamos ver. A academia fica neste complexo esportivo. Desde que os proprietários encerraram as atividades, sem avisar funcionários e clientes, ela está funcionando graças à administração do local. O tempo todo ali, conversando com um por um, entendendo cada caso, porque eles levaram tudo. Então, fazer o cadastro de todo mundo. E a gente está aí, está dando um amparo para eles. O calote ia prejudicar cerca de 500 alunos. A maior parte tinha fechado planos semestrais e anuais. Segundo a administradora, seria impossível ressarci-los. Não foi fácil a aceitação deles, mas com esse apoio do complexo, eles ficaram mais tranquilos e estão todos empenhados em nos ajudar. Em tentar cancelar os cartões de crédito com as operadoras, para poder aí estar nos ajudando, diminuindo mais esse prejuízo que a gente está tendo. De acordo com a administração do complexo esportivo, os arquivos com informações da empresa e os contratos dos clientes desapareceram. Além disso, todos os registros de computadores foram apagados, o acesso ao sistema foi bloqueado e também foram levadas as máquinas de cartões de crédito. O prejuízo é enorme, já que a empresa estava inadimplente com o aluguel do espaço há nove meses. Uma semana antes do fato, a gente foi procurado por um funcionário que se dizia representante da empresa e que disse que tentou um acordo, um acordo totalmente fora dos padrões da dívida atual e nos informaram o seguinte, caso a gente não fechasse o acordo, eles iam parar o caminhão aqui de madrugada e levar todos os equipamentos. A outra surpresa, segundo a síndica do condomínio, é que a academia havia sido sublocada, o que é proibido pelo contrato. A gente fez o contrato com uma empresa, mas a gente depois ao longo do tempo foi tomando conhecimento que isso foi sublocado, a gente não foi avisado, não tem anuência expressa nossa. A área da academia é superior a 4 mil metros quadrados. A gente tem aí a parte da natação infantil, que tem muitas crianças, tem hidroginástica, tem a parte da musculação, tem a parte de dança, tem a parte de funcional. Enquanto isso, Paulo, que fechou o plano anual há um mês, aguarda o estorno do cartão de crédito. É uma complicação não, eles me deram cinco dias para responder. Agora se vai continuar ou não, não sei. De acordo com o Conselho Regional de Educação Física, em Minas Gerais, há 3.144 academias registradas. Desse total, 679 são em Belo Horizonte e 278 na região metropolitana. Casos de fechamentos repentinos têm sido frequentes. O jornalismo da Record TV Minas já mostrou outras situações como essa. Neste ano, uma academia fechou as portas no bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte. Os donos alegaram que os alunos seriam transferidos para outra unidade da empresa. No entanto, muitos clientes não concordaram, por causa da distância de casa ou do trabalho. Vários já estavam com planos semestrais ou anuais pagos. Neste outro caso, alunos de uma academia no bairro Padre Eustáquio também foram prejudicados com o encerramento das atividades. O Conselho Regional de Educação Física alerta que todo o estabelecimento deve ser registrado no órgão e ter um responsável técnico que responda por todas as atividades da academia. Que é um profissional de educação física devidamente registrado aqui, que tem que resguardar que aquele estabelecimento fornece e oferece um profissional adequado, tem qualificação e qualidade para atender todos os seus clientes e também esse responsável técnico responde diante das atitudes da empresa juntamente com o seu proprietário.